Música Com a Legurisa da Hayara que beleza Iniciando hoje a nossa série de guia de Mass Effect 3, modo COUP É multiplayer, mas é cooperativo, não é competitivo Você que já conhece o jogo sabe, este modo foi introduzido somente neste título final da série E realmente revolucionou a série como um todo e se revelou sendo um dos melhores multiplayer até então do ano Grandes promessas referentes a ele e o modo vai muito longe Tem um sistema de ranqueamento muito legal e além disso conta com uma grande atenção da companhia no momento Em função do seu grande sucesso, tendo já inclusive eventos e promessas de novas DLCs que incluam raças e até mesmo novas classes Então iremos revisar passo a passo todas aqui, num formato semelhante ao Road to Gold ou algo semelhante como fazem com Call of Duty Porém dentro de Mass Effect e vamos começar é claro com as dicas básicas para vocês que não conhecem ou ainda estão se habituando com o modo Posso se identificar melhor e já ir melhorando a sua performance a partir de hoje Ao entrar no multiplayer de Mass Effect a primeira coisa que você vai fazer é provavelmente procurar uma partida Partidas como essa estão no modo público e podem ser jogadas em até 6 mapas diferentes Você pode deixar em modo aleatório ou escolher um específico, os inimigos são 3 e os modos de dificuldade também Bronze, Silver e Gold Eles serão divididos basicamente entre níveis, nós recomendamos Bronze de 1 até 13, 14 Daí em diante você pode tentar Silver e Gold desde para nível 20 E tente a comunicação total com seu grupo se for tentar esse modo Se for criar uma, tenha em mente, é muito melhor você setar uma localização desconhecida do que um inimigo desconhecido Você pode aprimorar o seu personagem, escolher ele de acordo com o inimigo que você vai enfrentar Por isso escolha um mapa aleatório, mas nunca um inimigo aleatório Além disso, uma parte muito importante desse sistema do jogo são as lojas, onde você terá 4 pacotes diferentes O Recruita sendo mais barato, com poucos itens incomuns ou raros, não valendo muito a pena, somente para equipamentos O Veterano terá equipamentos em maior quantidade e uma possibilidade de incomum e raro O Premium Veteran Pack, ele foi adicionado recentemente e traz mais chances de adquirir itens incomuns ou raros Além de mais equipamentos E o Spectre sendo o melhor, devendo assim ser visado como seu objetivo, não gastando nos demais Recomendo visar somente ele e não gastar muito nos demais, além de questão de equipamento Pois os prêmios dele são muito bons, vindo por vezes mais até do que um item raro Além de que os upgrades e a quantidade de itens que vem nele é maior E não se preocupe, se você tirar uma arma que você já tem, ele irá fazer o upgrade Além de que você ainda tenha a chance de tirar raças Para dessa forma ir aumentando tanto o seu ranking quanto a diversão dentro do jogo Uma vez que você já tenha a raça, ou até mesmo que ela seja nova para você Ela irá adicionar mais XP ao seu ranking total Para que depois você possa fazer o Prestige O Prestige será feito no nível 20 E irá resetar todo o seu XP para de volta ao nível 1 somente daquela classe Lembrando que isso adicionará 10 pontos dentro do seu N7 ranking Que é o ranking total Dentro da sua pontuação do Ultimate Effect Contabilizando para o Leaderboards E além disso, permitirá que você up novamente do 1 ao 20 Distribuindo novamente os pontos como preferir E ir aumentando novamente o seu ranking durante o progresso Antes de entrar na partida, o mais importante é claro, escolher a sua raça São 6 as raças e cada uma deve ser visada de acordo as suas propriedades E entrarei em detalhes com relação a cada uma delas ao longo da série No momento, digo apenas Tenha em mente que a sua escolha deve ir de acordo com os seus teammates Os seus colegas de time E escolher para que haja uma harmonia de time para enfrentar o seu inimigo Seja ele qual for Um outro fator muito importante é a escolha das armas Uma vez que você tenha escolhido a sua classe e o seu personagem, a sua raça E existe um atributo novo chamado peso Que irá influenciar diretamente na velocidade de recarga das suas habilidades Vise a velocidade de recarga das suas habilidades de acordo com a sua necessidade, classe e raça que escolheu Pois você pode muito bem ser uma classe combatente e não necessitar obrigatoriamente do uso das armas em específico Ou aquelas que você tanto deseja Por vezes os seus poderes serão mais importantes ou até mesmo ser um melee Isso vai depender, como eu disse, da classe e raça Então tenha isso em mente, escolha adequadamente as suas armas De acordo com o seu objetivo dentro de jogo Que irá desempenhar de acordo a sua escolha As suas armas serão liberadas através dos baús Então procure a melhor escolha para que tenha o melhor desempenho possível dentro da sua partida Para dessa forma comprá-los, visando sempre o Spectre Pack A respeito dele ainda, para que possa adquirir armas como essa ou essa Tenha em mente de que para adquirir um Veteran Pack basta uma partida Silver E um Spectre Pack uma partida Gold Ou duas Silvers O que não é difícil uma vez jogado bem e jogado em equipe O que com certeza você conseguirá fazer a partir deste guia rápido de hoje Uma coisa que pode acontecer é, claro, você cair com uma partida de uma pessoa que não tenha essa noção Ou que tenha um nível inferior àquele que você precisa no seu time para ganhar a partida Para kickar um personagem como esse é simples Assim como para ver o seu equipamento A sua escolha vai variar de acordo a isso Ver se ele está bem equipado, se está usando equipamento, usar pretextos na sua arma Se o nível está de acordo com a partida E então clique nele, depois ver isso e kick player Certo? Vai aparecer o xizinho Se você mudar de ideia ou ter feito por acidente Pode tirar o kick tranquilamente Se você não gostar do lobby, é claro, saia dele Mas evite rage quits no jogo Aqui vão as dicas realmente para que você possa se desempenhar melhor uma vez dentro da partida Se locomova, conheça o mapa Descubra todos os spawns dele Mexa de acordo com ele E sempre juntamente dos seus teammates Saiba quando atirar Quando atirar, aperte o gatilho Não tranque o dedo nele Tiros de precisão são essenciais dentro desse jogo E procure sempre ter o maior grau de efetividade trabalhando juntamente com a sua equipe Uma vez que você esteja juntamente deles, as possibilidades de perda são inferiores E se qualquer colega seu cair ou ficar em perigo, o resgate será imediato Para encontros próximos contra os seus oponentes Utilize sua arma secundária ou de disparo rápido Para encontros a maior distância ou inimigos mais fortes Utilize sua arma primária E preste bem atenção em qual inimigo você está enfrentando Pois cada inimigo tem o seu ponto fraco e sua forma de ser derrotado Outro fator que entraremos em detalhe Quando tratarmos especificamente a respeito deles Nos capítulos a seguir da série Você deve também procurar conhecer todos os pontos de recarga Uma vez que as suas munições são limitadas Assim como também dependendo da sua classe Itens adicionais como granadas nos soldados Procure sempre trabalhar em equipe para realizar combos de ataque Uma vez que você tenha encontrado um Se vista a oportunidade, trabalhe juntamente com eles Encurralando seus inimigos E esperando a oportunidade para trabalhar com seus parceiros Não importa quem faz o maior frag e quem mata mais inimigo Esse é um jogo coop, todos os pontos são somados no final E distribuídos entre os participantes A respeito aos spawns ainda Uma vez que você aprenda a respeito deles Você pode tirar proveito disso Localizando os inimigos antes mesmo de que eles se encontrem Frente a frente com você Isso pode trazer grande vantagem no início de uma onda Ou no decorrer dela No início ainda Você pode tirar proveito disso Eliminando grandes alvos como os Aspas chefões Os de maior perigo dentro da partida Já de início Poupando trabalho para o final E decorrer da partida como um todo E faça uso disso Uma vez eliminado a ameaça Volte-se a juntar com os seus parceiros E se em algum momento você vier a se separar dele Deve ser somente para que possa ajudá-los De um ponto estratégico mais seguro Aonde traga cobertura a eles Se o fizer, tenha em mente que a movimentação dentro desse jogo É o essencial Mantenha-se sempre movendo Escolha bem a sua classe de acordo com o jogo e estilo que você irá fazer Cada classe tem a sua vantagem e a sua desvantagem Explore cada uma delas E explore o cenário acima de tudo Por hoje eram só Essas são as minhas primeiras dicas Para que você comece a jogar o multiplayer Explore cada um dos detalhes a respeito dele e do jogo E prepare-se para a série a seguir Digam também nos comentários qual classe que vocês querem mais ver E se quiserem alguma arma em específico também Se você gostou das dicas Se você quer mais Deixe nos comentários Dê o seu like também Avalie o vídeo Me deixe saber o que você quer ver a seguir Tá certo? Então era isso Obrigado por ter assistido E um bom jogo Tchau 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 Tchau